mais coisas, então assim, o Natálio Nado, a tendência é só ficar melhor. Só tá crescendo, só tá crescendo. Voltando aqui pro ano político, você já até fez esse comentário aqui em um programa aqui da nossa emissora, mas essa mudança de partido em nada vai mudar esse contexto de grupo, como você bem colocou aqui, o grupo tem que ir cada vez mais... Não, vai deixar o grupo mais forte. Mais forte. Estão vindo alguns outros partidos para o grupo, para o contexto político do grupo, a gente quer fazer uma frente muito boa, então assim, a ideia tá crescendo cada vez mais. Legal. Essa é a ideia. E só complementando aqui a minha fala, você já fez aqui a declaração essa semana aqui no Jornal do Meio Dia, mas a gente pergunta novamente, como é que tá essa relação do grupo em relação às eleições? Eu faço isso essa pergunta mesmo, ouvindo a sua declaração, porque mesmo após você ter declarado, muitas especulações, ah, mas ele tá falando isso só agora, lá na frente ele vai botar a manga no... Tá entendendo? Então, só pra aqui no resto do outro, como é que tá a aliança do grupo Paulinho-Fábio, ou é Paulinho pra um lado, Fábio pro outro, como é que vai ser essa conjuntura política pra esse ano? Em 2020, né? Em time que se ganha, não se mexe, é isso? Em agosto, em 2015, no dia 3 de janeiro de 2015, eu publiquei uma foto minha e do Fábio, mandada, e a gente fez um compromisso que quem tivesse melhor numa pesquisa seria o candidato. Foi publicado no meu Facebook pessoal. Perfeitamente. Você tava de camisa azul listrada. Pronto. Lembro dessa foto. É, disseram, não vai cumprir o compromisso. Aí, a gente foi pra convenção, aí fala, não, vamos brigar até a eleição. Aí, ganhamos a eleição. Não, vamos brigar até o dia da posse. Não se sustenta até o final. Até o dia da posse. Tomamos o posse. Não, opa, três meses depois. Rompe, rompe já já. O pai dele vai fazer isso, o Fábio vai fazer isso, isso, o quê. Aí, não, aí vai ter a campanha de deputado. Rompe até a campanha de deputado. Ah, todo dia o pessoal... Todo dia tem uma conversa. E continua assim. Não, continua. Só que assim, gente, o tempo tá passando. É, já deu três anos do governo. É, a união tá ali forte pra todo mundo. Quem disse essa palavra, que ficou gravado, foi o vereador Catulé, nosso presidente da Câmara. Um time que tá ganhando um semestre. Um semestre. Assim, vão dizer assim, pô, você é casado. Tu e tua mulher não briga? Meu amigo, todo dia a gente vivendo junto. Tem um dia que chegou, pisou no meu pé, deu feio. Tem um dia que tem... Mas... Claro. Casamento. Nós temos um casamento. Então assim, não tem... Vamos continuar em 2020. Se Deus permitir, a gente tiver saúde, vamos estar juntos em 2022. Se for da vontade de Deus, enquanto Deus permitir que a gente esteja nesse ofício, a gente vai estar juntos. Porque o que nos uniu, gente, foi... O nosso ponto de vista foi fazer um concurso público, foi fazer uma avenida que liga o Luís Aqueiroz, bairro Largado, Esquecido, lá no final, pra ligar a cidade. Foi fazer uma Vila São José, mudar de nome de Ferrinho pra Vila São José. Então assim, o que nos uniu foram os nossos pensamentos, foram os nossos valores. E isso não vai mudar. Então assim, enquanto a gente tiver saúde, Deus permitir, essa união continua. Ainda existe a possibilidade do Paulinho assumir como deputado federal? Você é o primeiro suplente. Augusto, eu vivo uma situação... Até se alguém quiser tirar a férias lá, quem vai assumir você? Você é o primeiro suplente. Eu vivo uma situação muito engraçada, porque eu sou o substituto de sete pessoas. Pois é, é essa a pergunta. Se qualquer um deles resolver... Eu sou o substituto do Fábio... Existe a finalização de alguém tirar a férias lá? Agora, ano que vem, por exemplo, da minha colegação, o André Fufuca, o pai dele é candidato a prefeito, tem uma colega de Pindaré pra reeleição. E só lembrando que ele disse que ele se comprometeu aqui em Caxias. Eu não sei nem como é que funciona isso aí, né? Do Júnior Lourenço, a mãe dele é candidata a prefeito em Miranda do Norte. Do Júnior Marreca, do Marreca Neto, do Marreca Filho, o pai dele, o Júnior Marreca, é candidato a prefeito de Tapecuro Mirim. E o José Magno Maranhãozinho tem dois irmãos candidatos a prefeito e mais 30 aliados que vão disputar a prefeitura. É, eu sei. Então, todos estão dizendo que vão precisar se afastar, porque no Congresso a rotina é todo dia, tem que relatar projetos, tem que estar na comissão, tem que estar aí... A eleição está rolando, mas o Congresso está trabalhando, né? E assim, o deputado que falta, vem a Veja, vem a Globo, a Folha de São Paulo e fala, olha, fulano de tal aqui... Ou que menos compareceu, recebe aqui o seu salário, mas não trabalha. Então, assim, hoje em dia, você é fiscalizado o tempo todo, tem empresa fiscalizando, graças a Deus. Então, eles todos me dizem que, olha, te prepara porque eu tenho que cuidar de campanha. Ok, então existe uma grande possibilidade, gigantesca, do nosso vice-prefeito se tornar deputado federal ainda esse ano. Você assumindo essa, vamos dizer assim, essa lacuna se abre do vice, porque você vai ter que pedir exoneração do cargo de vice, você não pode ter dois cargos. Eu não posso ter dois cargos. Não é? Públicos. Você não acha que, politicamente, abriria espaço para vir muita gente em cima do prefeito, pedindo? Como é que é esse ajuste aí? Você já conversou com o prefeito sobre isso? Já, já conversou, graças a Deus. Porque vai ficar uma dor de cabeça aí no prefeito também, né, meu amigo? Mas aí é que está, Augusto. Você sabe que o cargo que se ocupa é um cargo de extrema importância. Cobiçado. Cobiçado também, né? Se o segundo prefeito da cidade, na audiência de Fábio, é você que comanda o município. E é um cargo que todo mundo gostaria de... até todo mundo sonha em comandar a sua cidade. Augusto, existem algumas coisas que tornam isso, vamos dizer assim, diferente. Primeiro, eu não sou um vice-prefeito comum. Eu não conheço nenhum vice-prefeito que tenha, vamos dizer assim, a participação efetiva no grupo, na cidade, na gestão que eu tenho. Não conheço. Verdade. Sobretudo na saúde, Paulo. Você tem um olhar muito... Vice-prefeito sempre é uma figura decorativa. É verdade. Geralmente é mais para cuidar da diplomacia, é mais para estar na foto. Segundo, eu era um candidato a prefeito que, vamos dizer assim, disputou a candidatura com o Fábio. E abri, porque eu não pensei em mim, eu pensei no grupo. Eu acho que pensou na cidade também, porque é... Pensei na cidade. Louvável, louvável isso. Eu disputei uma candidatura de deputado federal. Era um sonho que eu tinha. Por outro lado, Augusto, eu não fui eleito. Se eu assumir, eu vou assumir provisoriamente, tirando umas férias de alguém. Sim. Não é dizer assim, Caxias precisa ter o seu deputado federal. Isso aí não muda. Eu continuo com a minha visão que uma cidade desse tamanho, e assim, que seja o Paulinho, que seja outra pessoa, mas Caxias tem que ter um deputado federal. Eu sempre vou defender o voto fiscal. É verdade. Hoje Caxias, ela está se ressentindo disso, né? A gente está, por exemplo, sem a gente do INSS. E não tem ninguém para estar defendendo esse Brasil. Exatamente. Nós precisamos. Isso é verdade. O que eu vou fazer? Se eu assumir o mandato, eu vou trabalhar um dia que seja, dois dias, o tempo que eu puder para trabalhar pela minha cidade. Mas não dá para você, vamos dizer assim, abandonar um projeto por outra coisa que não seja estável, segura. Concreta, né? Concreta. Por outro lado, até para o Fábio, que ganhou essa bagagem toda, possa, vamos dizer assim, pensar em voos maiores, a base tem que estar bem consolidada. Perfeito, concordo. Eu acho que o Fábio vem fazendo um trabalho que se destaca a nível estadual e a nível nacional. O Julio Márcio falou de 18 estados. Foi. E, assim, só está no terceiro ano de mandato. Então, até para que o Fábio possa pensar num voo maior, a gente precisa de uma base bem feita. Eu, hoje, eu conheço a prefeitura como um todo. Eu já tive a oportunidade de assumir a prefeitura. Tamanha confiança, o Fábio viajou e deixou a prefeitura comigo de fato. Então, para o grupo, o melhor cenário é que as coisas continuem como está. Como disse o nosso presidente da Câmara, que, vamos dizer assim, a pessoa é um dos maiores líderes do grupo, comanda a Câmara muito bem e disse, em time que está ganhando não se mexe. Para a eleição, a gente vai repetir a chapa. A chapa, Fábio na cabeça, Paulinho de Vila. Independente de você estar lá em Brasília ou não. Independente de eu estar em Brasília ou não, a chapa é a mesma. Se eu estiver em Brasília, um mês, dois meses, três meses, o que vai ser? Em um mês, em dois meses, três meses, eu vou estar lutando para a gente do INSS abrir, vou estar lutando para trazer recursos para a prefeitura de Caxias, para resolver os problemas. Mas, gente, isso é temporário. Isso é uma coisa que vai acabar. Nós, e eu vou... O projeto político continua sendo Caxias. O deputado federal tem que ser de Caxias. Perfeito. Mas, hoje, nós não temos essa vaga. E não vamos ter essa vaga. E eu vejo que assim... A não ser que alguém morra. É, eu vejo que mesmo sem essa vaga, vocês estão batendo na porta, batendo e conseguindo algumas coisas. E eu acho que... A influência política... A influência, a sua amizade lá com o pessoal da... E assim, você tem um trânsito muito bom, cá para nós. Vamos reconhecer que... O Paulinho não vai ser a primeira vez que o Paulinho assume como deputado federal. Vamos reconhecer que ele tem um bom trânsito. O Paulinho tem um bom trânsito em Brasília, né? Ele chega e algumas portas se abrem com facilidade. A experiência do deputado federal, porque ele já assumiu outro mandato, né? Exato. Mas, volta a dizer, eu ainda estou muito novo. Eu ainda estou com 34 anos. Assim, apesar de ver com ele na minha cara, eu ainda tenho, vamos dizer assim, uma linhazinha para queimar. Exato. E acho que para... Tem uma floresta. 2020, a chapa se repete, vamos trabalhar para a eleição. A gente tem muito trabalho para mostrar. Legal. Porque tudo isso, Augusto, é um grupo. Bem alinhado já, você, com o prefeito, tudo. Não só com o prefeito. Mas com todo o grupo. Com todo o grupo. Legal, legal. Porque, às vezes, a pessoa não tem nem mandato. Às vezes, a fã candidata a vereador também tem importância para a gente. A gente precisa... Essas decisões não são somente a decisão. Não é só o Paulinho, não é só o Fábio. Eu escuto, por exemplo, o Raimundo da Pampulha, que é lá da sessão da Pampulha. É uma pessoa que eu gosto demais, seu João da Pampulha. Todo mundo, a gente escuta, porque nós representamos grupos, não somos pessoas. E a gente tem que pensar no que é melhor para a nossa cidade. O que é melhor para a Caxia no contexto atual. O que a gente pode fazer para ajudar aquela população mais carente, mais que confiou na gente. Quando a gente ganhou a prefeitura, a gente foi me lembrar, 39 mil votos a 38. Quem votou na gente foi realmente quem queria mudar aquela população mais humilde, mais carente. Então, assim, nós somos prefeito e vice de todo o mundo de Caxias. Mas a gente tem uma gratidão muito maior pelas pessoas que acreditaram na gente quando ninguém acreditava. Quando ninguém acreditava. Isso é verdade. Com certeza. Isso mesmo. E sabe o que eu estou observando? É que quando vocês firmam esse compromisso de continuar juntos e unidos no projeto político, isso faz com que o grupo tenha uma referência. E essa referência política, ela é importante. Porque mostra uma identidade. O grupo é como se o grupo ganhasse cada vez mais corpo. O que eu observo é que vocês não estão se desfazendo de quem estava. Vocês estão agregando para que o grupo ganhe corpo. Isso é importante. Eu estava dando uma entrevista em uma outra TV. Aí o apresentador chegou e perguntou. Então, Paulinho, mas tu pega e fala que vai ficar com a Fábio. Como é que você se sente jogando banho de água fria no candidato da oposição? É o meu amigo. Todo mundo tem direito de ser candidato. Do jeito que quiser. Eu não vou impedir a ser candidato. Mas eu acho que a pessoa tem que saber por que ela quer ser candidato. Com certeza. Eu estou no meio de um projeto, onde a gente está trabalhando muito, onde a gente vê muita coisa acontecendo. Eu não tenho... Vamos ver assim. Eu tenho que ajudar o meu grupo a ser cada vez melhor. Se o cara quer ser candidato, não sabe nem por que está esperando por mim, e eu estou no mesmo lugar desde sempre. Eu sempre defendi o concurso público, eu sempre defendi os projetos sociais, a inclusão da mulher através de programas como Mais Renda Mulher, a bolsa de estudo no ProUni Municipal. Então, assim, eu sempre fui a favor dessa rede de produção social para aquela pessoa que, às vezes, eu nem conheço pessoalmente, mas eu sei que ela precisa. E, assim, a maior parte do meu eleitor, que votou comigo desde 2010, são pessoas que votam porque confiam e acreditam em mim. Eu ando na rua, não me pedem dinheiro, não me pedem emprego, eles sempre me pediram para trabalhar. São pessoas invisíveis para a maior parte das pessoas, mas eu estou na polícia por causa delas. Para torná-las visíveis. Então, quando a gente trabalha para isso, e eu vejo que estou num grupo, num governo que trabalha todo dia para isso, se o cara está inconformado, o cara quer ser candidato porque quer barganhar isso, quer barganhar aquilo, quer um emprego na comunicação, como ter um pré-candidato aí, vai, vai. A gente é problema deles, a gente não concorda com isso. Então, assim, não pode esperar de mim uma coisa que eu vá contra o meu grupo. Eu estou com a maior parte das pessoas da prefeitura, que estão comigo desde 2012, quando eu fui candidato a prefeito. Eu tive contato com essas pessoas a vida toda, desenvolvendo, discutindo o que a gente queria para Caxias. E hoje, a gente tem condição de estar colocando os nossos sonhos em prática. A gente não fez tudo ainda que a gente quer, mas muita coisa a gente já fez, e a gente tem muito mais que a gente quer fazer. Muito bem. É verdade. Colocação final? Não, só para finalizar, é só finalizar.